Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo que Devinho Novaes também optou por fazer os tipos de lives que Pecadelas faz E esse assunto aí foi bastante comentado na internet Eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meu dia é o seu com vocês Eu gostaria de pedir pra vocês que não é um inscrito aqui no canal Que se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like Que é pra você se lembrar de toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E pois é rapaziada, no último fim de semana aí rolou uma live de Devinho Novaes na madrugada Live proibidona, Devinho Novaes fazendo uma live aí E foi um dos assuntos mais comentados da internet Postei isso lá no meu Instagram E eu resolvi debater esse assunto aqui com vocês no canal Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês observarem e deixar as suas opiniões É uma live aí estilo Pecadelas Iago Donadinho também fez essa live aí recentemente Então eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês Vocês que são crianças nem vejam esse vídeo, tá? Então vamos lá ao vídeo Eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te esperada E eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Tanto que eu te dei Tanto que eu te dei Tanto que eu te dei de devinho novas comente aqui que você assistiu ou se você a partir de hoje vai lá ver esse estilo de live e se vocês não me seguem lá no meu instagram sempre estou postando alguns desafios lá assim estou postando algumas enquetes não me sigam lá que a rouba emerson isley lá você fica muito lançamento também também ficar sabendo antes mesmo de ser postado aqui no youtube muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui só foi mostrando esse vídeo pra vocês lembrando vocês também que a gente que do canal emerson isley não tem nada contra ninguém a gente só está passando esse tipo de informações aqui pra vocês que pra vocês aqui no youtube não ficar desatualizado então beleza muito obrigado e até o próximo vídeo